o hotel rainha tem bastante gente hoje sabadão azulzinho no meio hotel charlie aux chegando aqui próximo ao centro da parecida e vamos descer boa noite a todos porventura vim assistir esse vídeo vou botar uma noite fresquinha agora a tarde deu sol sol maravilhoso lá pra frente eu quero falar o nome de algumas pessoas que participam do canal que sempre comentam aí ó boa noite a todos daqui a pouco eu to postando esse vídeo aqui já ta beirando aqui umas sete horas mais ou menos da noite virar a câmera aqui estou mais exatamente aqui próximo ao portão da basílica pela avenida itaguaçu hoje tem bastante carro aqui em é 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 O que é isso? Pessoas... Amanhã promete! Seriadão prolongado... Esse tempo que não dava tanto de gente que tá dando hoje aqui... O hotel tem bastante gente também, ó... A imagem não pega muito, mas tem bastante gente ali... O hotel já manda um abraço para o Ronaldo... Ronaldo Pereira... Sempre comenta nossos vídeos... Agradeço pela participação... Cada um de vocês estão sempre comentando... Aqueles que estão até mesmo... Compartilhando aí no Facebook... Vamos esparramar mais... Nossos vídeos, né? Aquele vai ter mais alcance... O alcance dele ainda tá pequeno ainda... Mandou outro abraço para o Adenil Pagani... A sua mulher... Fabiana Pagani... Forte abraço para a Cara Emanuele... Sempre acompanha também nossos vídeos... Opa! É, os caras estão arregaçando... É, os caras estão arregaçando... Parece que bate na moto ali... Olha lá para cima na Galeria Recreio, ó... Lá para cima, tá lotado de gente, ó... Aí, ó... No meio da tela, é... Esse prédio aí, a Galeria Recreio... Bastante gente lá... Tá bem iluminado hoje também... Aí, do baixo do... Viaduto, ó... Tem várias pessoas ali... Tem cane e troca gente... Temprisogo, né? Aqui, ó... Tempris brochara no да? Um filho, né? Olha a galera aí Faz tempo que não via passando de dirigente Ainda mais no sábado ainda Pela quantidade de gente aqui Se não tiver uma banca na frente Deixa eu ver O relógio ali está aberto De bonés da horária Olha o relógio de celular A mocinha no meio ali Tem muita gente nesses horários Bastante gente O macho de celular embaçou Olha lá Olha pra baixo Pessoal, encerrando aqui então esse vídeo Antes que eu ia falar o nome de umas pessoas que participam do canal Dar o nome de mais pessoas Mandar um abraço pra Sioneia José Maurício Luizinho, Newton Como já falei Alexandra Costa Eu Ulício Silva Rosenei Marques Antônio Caetano Wilson Wilson Melo Rosa Lindaura Fernandes Brás Félix A Daniel Pagano Como também já falei Quase agora Carlos Alberto Silva Silva de Silva Camargo De Juquitiba São Paulo Luciana Colete E José Roberto Vamos dar um abraço Cada um de vocês Estão sempre comentando Participando Amanhã mais ou menos Aí perto da Perto das Dez Nove, dez horas da manhã Aproximadamente nove, dez horas da manhã Está aqui em frente do portão da Basílica Com a fieira aqui Amanhã Pretendo estar aqui Nove, dez horas da manhã Estou aqui em frente Falou pessoal Até o próximo vídeo Poo 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 Se inscreva Poo Poo